A Paz Jesus, o amor da Virgem Maria Querido irmão, querida irmã E a nossa série A Vitória pelo Jejum Continua Porque Deus tem muitas graças preparadas Para a sua vida Então vamos lá, vamos seguir junto rumo ao céu Já compartilha com outras pessoas Convida outras pessoas Para caminharem com a gente Para fazerem essa formação E aproveitarem desta ferramenta Deste instrumento de graça santificante Que é o jejum Nós estamos utilizando Eu lembro mais uma vez O tratado da oração, do jejum e da esmola Do Frei Luiz de Granada E hoje nós vamos falar Sobre o sétimo e o oitavo Benefício do jejum Irmã, eu perdi os outros Benefícios, como que eu faço? Vou deixar o link aqui para você Para você poder acompanhar As outras formações Se você ainda não teve Para você poder entender Entender bem esse processo Que nós estamos vivendo E deixar que isso convença o teu coração E te ajude aí A ser vitorioso, vitoriosa Em nome de Jesus Tivemos também A série do autoconhecimento A série A conquista das virtudes Que já estão inteiras Disponíveis aqui No nosso canal do Youtube E nós vamos deixar o link Aqui para vocês Também, tá bom? Para você poder assistir Para você se formar Para você caminhar E conosco Rumo ao céu Então, o sétimo benefício Do jejum É Alcançar A misericórdia De Deus E ele diz assim Tem ainda esta virtude Mas outra excelência A virtude do jejum Juntamente com a sua irmã A oração Ajudando-se fielmente Uma a outra Penetram o céu E alcançam A misericórdia De Deus E consegue dele Tudo o que querem Então, o sétimo aqui É alcançar A misericórdia De Deus Através do jejum E conseguir dele Tudo o que querem De acordo com a vontade De Deus Mas conseguir todas as graças Tudo aquilo que você deseja Do coração de Deus Estas virtudes Abrem as arcas Dos tesouros divinos E para elas Estão os céus Comumente abertos Porque segundo Diz um santo Tem este caminho Tão trilhado Que já são familiares Aos porteiros Do paraíso E como tal Estes Lhes dão Sempre Entrada livre Todas as vezes Que querem Quem poderá Explicar As vitórias As revelações As consolações As virtudes E os dons Que se alcançaram Pelo jejum E pela oração Quem vai poder explicar Todas as graças E vitórias Tudo aquilo Que já foi alcançado Pelo jejum E pela oração Irmãos Quem que pode? A gente nem tem ideia As vezes você faz jejum E você fala assim Ah irmão Mas eu não estou vendo Não alcancei graça nenhuma O que eu estou pedindo Deus não está fazendo Mas irmãos Quantas graças Você não vê Deus te dá Sem que você veja O fato de você Hoje estar aqui Assistindo esse vídeo O fato de você Estar buscando Um caminho de céu O fato de você Ser uma alma pequenina Caminhar conosco Já é uma graça de Deus Porque se você Assistiu lá As informações Do autoconhecimento Você viu que por você mesmo Você não é capaz de nada Você não é capaz De um passo bom De uma coisa boa De uma decisão boa Então não pense Que você está aqui por você Isso é graça de Deus E é graça também Do jejum É graça também Das orações que fazemos Porque Deus se vale De tudo isso E continua aqui Daniel diz Que pelo período De três semanas Não comeu pão delicado Não se ungiu Com um guento Nem entraram Na sua boca Carne nem vinho E todo esse tempo Orava e chorava Diante de Deus E com isto Mereceu Alcançar Aquela tão grande Revelação Dos segredos divinos Com este jejum Esvaziou A fome raivosa Dos leões furiosos E de jejum E de jejum Também Os fez jejuar A eles Pois não lhes deu Licença Para tocar Aqueles membros Santificados Com a virtude Do jejum Então Daniel Jejuou E recebeu Revelações de Deus Daniel jejuou E foi liberto E foi liberto Da cova Dos leões Foi o jejum Que lhe valeu Naquela hora Quantas covas Quantos leões Têm se levantado Contra você Deus quer te dar A graça Da libertação De tudo isso Dessa tribulação Que você tem passado Da dificuldade Que você tem vivido Pelo jejum Você precisa Colocar isso Em prática Na sua vida Para alcançar Essa vitória Que Deus tem Para você E olha o que São Basílio Diz aqui O jejum Engendra Os profetas Fortifica Os poderosos Ensina Os legisladores É guarda Da alma Imagem Dos anjos Arma Dos fortes Exercício Dos guerreiros Governador Da castidade Fortaleza Nas batalhas E guarnição Na paz O jejum Santifica Os nazarenos Consagra Os sacerdotes Guarda As crianças Torna Sábios E respeitados Os moços Adorna E compõe Os velhos Porque os cabelos Brancos Acompanhados Pelo jejum São dignos De maior veneração O jejum É o ornamento Das mulheres Freio Dos homens Está buscando A vida De castidade De santidade Está difícil O jejum É o freio Dos homens O freio Das mulheres Ele é o nosso freio Guarda Do matrimônio Criador Da virgindade Acrescentamento Dos dons Celestiais Mãe Da saúde Aio Da juventude Provisão Dos caminhantes E companhia Dos que residem Numa morada Segura Gente Nós não somos Fortes Por nós O que nos Fortalece É a oração O que nos Fortalece É o jejum O que coloca Freio Em nós Nos dá Graça De viver A virgindade A castidade Nos dá Graça De levar O matrimônio Para frente É o jejum Por quê? Porque ele nos Ensina A colocar Freio Nos nossos Apetites Ele nos Ajuda A não Nos deixar Ser dominado Pela nossa vontade Isso o jejum Faz por nós Todas essas Virtudes Se pregam Sobre o jejum Não porque Ele por si só Seja causa Dessas grandezas Mas porque É com causa Delas Isto é Grande auxiliar Pela sua parte Para todas elas Nenhuma coisa Existe tão grande Que não lhe seja De grande ajuda Esta virtude Então quer alcançar Uma obra Uma graça Grande Faça jejum O jejum Te dará força Para empreender E chegar ao fim E alcançar a graça Que você precisa Então jejue Jejue muitas vezes Jejue toda semana O nosso próprio Salvador e Senhor Quando quis começar A pregação do Evangelho Preparou-se primeiro Através do jejum E da oração Durante 40 dias Não porque ele Tivesse necessidade Desta preparação Mas antes Para nos ensinar Que falando regularmente Apenas se alcança Alguma coisa grande Nem se começa Prosperamente Senão através Deste meio Então irmão Vai para uma missão Jejua Jejua Se prepara Para ir nessa missão Vai trabalhar Está enfrentando Dificuldade no teu trabalho Está enfrentando Provações lá Jejua em prol Do seu trabalho Está passando Tribulações No seu casamento Jejua em prol Do seu casamento Está enfrentando Dificuldade aí Na educação Na criação Dos seus filhos Jejua em prol Dos seus filhos O jejum Ele alcança Graças do coração De Deus Para nós O jejum Nos fortalece Como disse aqui No começo Ele alcança A misericórdia De Deus Para nós Gente É Deus Que acolhe Através da graça Do jejum Acolhe a nossa miséria No seu coração E nos dá Aquilo que é tão necessário Para vencermos As tentações E para sermos santos Para vivermos E chegarmos Onde Deus quer Aquilo que Deus Quer para nós Ser santo É viver a vontade De Deus E o jejum Colabora com isso Por quê? Porque não temos Como viver A vontade de Deus Se não Abrirmos mão Da nossa vontade Não tem como Irmãos A gente vai sendo Escravo delas Então a gente Tem que abrir mão Da nossa vontade Para assim Viver a vontade De Deus E o jejum É uma arma Muito poderosa Para isso E o oitavo Benefício É O jejum Nos assemelha A Cristo Vamos ler aqui Tomar desta virtude Com todos os seus anexos Que são todas as asperezas E o maltrato Do nosso corpo Aqui não está falando Maltrato De ficar se batendo Se flagelando Nada disso Mas é de contrariar A nossa vontade Sua vontade Que é isso Você não vai dar Você vai dizer Não o corpo Hoje não Hoje é jejum Então nesse aspecto Ela é uma das virtudes Que nos tornam Em grande maneira Semelhantes a Cristo Único exemplo E retábulo De toda a perfeição Porque como todos sabemos A vida deste Senhor Desde o presépio Até a cruz Toda ela Foi uma cruz Perpétua Não somente Porque tinha sempre Presente a cruz E os tormentos Que nela havia de padecer Mas também Porque toda ela Foi cheia De tribulações De desterros De asperezas Perseguições Lágrimas Pobreza E de tantas Outras dificuldades Que por causa disto O profeta Isaías Lhe chamou Homem das dores E o profeta Davi Em pessoa Disse ao próprio Senhor Sou pobre E cheio De tribulações Desde o princípio Da minha mocidade Pois como a vida Deste Senhor Seja um perfeitíssimo Exemplo E retábulo De perfeição Será mais O que mais Semelhante A ele for E falando em geral Será mais Semelhante a ele O que mais trabalho Estiver padecido Por seu amor Entre estes Não tem um último lugar As asperezas corporais Pois o apóstolo As contra entre os seus Fazendo menção Das suas vigílias Jejuns Fome Frio e nudez São Paulo diz Estas coisas Hão de padecer também Todos os que forem Membros vivos de Cristo Como ele mesmo Confessa dizendo Os que são de Cristo Crucificaram a sua carne Com todos os seus vícios E apetites A esta cruz Nos convida O apóstolo São Pedro Dizendo que Assim como Cristo Padeceu na carne Assim nós Nos armemos E preparemos Para padecer Por ele Porque se formos Como diz São Paulo Participantes Da sua pena Também os seremos Da sua glória Irmãos Queremos a glória De Cristo Precisamos abraçar A cruz De Cristo Esta é aquela glória Singular dos predestinados Os quais o próprio apóstolo Diz Que Deus escolheu E predestinou Para que fossem conformes A imagem do seu filho Assim nesta vida Como na outra Nesta Bebendo do cálice Das suas dores E na outra Do cálice Dos seus deleites Então nós somos Convidados a imitar Jesus A ser um outro Cristo Na terra E como que isso se dá Nesta vida Bebendo Do cálice Das dores Gente Se a gente for Se assemelhar a Jesus Nesta vida É vida de cruz É vida de fome É vida de miséria É vida de perseguição É vida de sofrimento É vida de dor Mas na vida eterna Bebendo o cálice Dos deleites O cálice Da alegria eterna Não a glória De ser Irmãos Sem abraçar A cruz Dessa vida Não há Às vezes A gente quer Só a parte Alegre Feliz Do céu Mas a gente Não quer Passar pela cruz Aqui A gente Não quer Ofertar Nada Para Deus Então se Assemelhar A Cristo Cristo Sofreu E sofreu Por amor Irmãos Sofrer Todo mundo Sofre Até o rico Sofre Não é que ele Sofre Só quem não tem Dinheiro Não Sofre Todo mundo Agora A diferença é Uns Sofrem Por que o senhor Está deixando isso acontecer Eu não mereço Tadinho De mim Tadinho Será que a gente Não merece Será que a gente Não merece mesmo Quanto a gente Peca Então abraçar A cruz de Cristo Por amor Por amor É o que esse Oitavo Benefício Do jejum Nos ensina Abraçar A cruz de Cristo Se assemelhar A Jesus Não só na dor Gente a dor Por si mesma Não vale nada Sofrer por sofrer Não vale nada Tanta gente sofrendo Mas é o que você faz Com o sofrimento O sentido Que você dá Para ele O amor Que você coloca A oferta Que você faz Para Deus Então te custa Jejuar Oferta para Deus Te custa Tomar de repente Um banho gelado Fazer um sacrifício Mortificar a sua vontade Oferta para Deus Isso vale Por amor Porque só a dor Só o sacrifício Pelo sacrifício Não tem valor nenhum Tá bom? Então nós terminamos aqui Os benefícios Espirituais Espirituais Do jejum Mas não terminamos A nossa série Tem muita coisa Pela frente Eu espero Eu espero você Tá bom? Na nossa próxima Formação Nós falaremos Dos benefícios Para o nosso corpo Também O nosso corpo Também se aproveita Do jejum Eu quero falar isso Para você E quero te lembrar Também Que no nosso grupo Do Telegram Tem exercício Almas pequeninas Vamos fazer exercício De nada Nos adianta Escutar 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 E não colocar Em prática Então você ainda Não é uma alma Pequenina Vem fazer parte Com a gente Venha ser uma alma Pequenina Entre no nosso grupo Do Telegram Pequeno Nada A nossa comunidade A nossa missão De rezar Também Pelas almas E eu ainda te lembro Que todo dia No Instagram Meio dia e 43 Temos o Terço São José E 18 e 30 Temos a nossa oração Do Terço Mariano Nos colocamos No colo da mãe Então vem rezar conosco Os links estão Todos aqui Na descrição Desse vídeo Tá bom? Deus te abençoe E até a nossa Próxima formação